Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch! E meu nome é Emerson. Olha, eu acho que esse vídeo não vai dar com nada. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão nem aí pra ir. As pessoas que me assistem, eu acho que eles não gostam disso. Mas, como às vezes eu gosto de falar de coisas que acontecem no mundo, eu quis falar sobre isso. Basicamente, eu vou estar falando sobre jogos, jogos de videogame. Então, como eu sei que a comunidade de gamers é imensa no YouTube, eu falei, por que não falar um pouco mais com esse grupo? Talvez eles até possam me ajudar, não é? Por que não? Então, vamos começar? Olha, me dá até vergonha de falar uma coisa como essa. Porque aqui eu vou estar assumindo publicamente que eu não sou um cara com mais de 40 anos, que eu sou um cara com quase mil anos, porque eu sou um jeca tatu. Eu sou uma zebra, eu sou assim, ó, estaca zero quando assuntos são games. Eu não entendo, não adianta. E eu sei que existe uma comunidade imensa no YouTube de gamers, de verdade, de pessoas que gostam de games, e que eles mostram que eles sentem tanto prazer jogando, que às vezes eu fico assistindo alguns vídeos desses, e eu fico pensando, poxa, por que isso não acontece comigo? Se essas pessoas têm esse prazer tão imenso, se é uma coisa tão gostosa, eu também quero sentir isso. Eu quero ter esse prazer jogando uns games. Então, eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar um console e vou brincar. E pra falar a verdade, eu comprei um console, que é, o console tá lá, tá, enfim. Mas é o controle remoto esse aqui, que é um Xbox 360. Eu já comprei esse tem mais de um ano, né, que tem dois controles, enfim, essa coisa lá da toa. Bom, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse Xbox 360 seja uma coisa, assim, jurássica. Mas no período que eu gravei esse vídeo, ele é ainda o que tá valendo. Ele é o último console que você pode comprar em termos de tecnologia. E eu sei que mais pra frente, eles vão estar lançando o Xbox One. E hoje existe também o Playstation 3, e muito mais pra frente, eles vão estar lançando o Playstation 4. Mas a minha dúvida é o seguinte, ó, você pega isso aqui, né, ó o console, consegue ver? Aí você tem botão aqui, esse botão que faz isso, assim, pra cima, pra baixo, pra lado, pra outro lado. Aí tem botão aqui, 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 botão aqui, ó, e botão aqui também, e mais botão aqui, e mais botão aqui. E pra piorar, esse trambolho, quando você tá assim, ó, isso aqui treme, que dá choque. Aí, eu fico pensando assim, uma pessoa normal, uma pessoa que não é, assim, um super gênio, como eu. Como é que um ser humano consegue jogar apertando tanto botão? Eu tenho dois dedos pra jogar, tudo bem que tem esses dedos também aqui, que pode estar fazendo alguma coisa aqui. Mas, pra usar todas essas funções, eu tinha que estar assim, ó. Como é que se joga com dez dedos nisso aqui, gente? Não, eu não consigo entender, não dá. E, ó, vou falar uma coisa pra vocês, eu não tô brincando, não. Eu comprei alguns jogos. Ah, eu também comprei um troço chamado Kinect Sensor. É uma coisa assim, que tem um sensor, então eu não preciso ficar apertando os controles. Eu posso fazer exercício, então é tudo com a mão, faço movimentos assim, aquela coisa lá da toda. Esses eu até entendo, mas eu sou preguiçoso. Aí, o que eu uso? Por exemplo, o que eu uso? O que eu ia usar, né? Ó, eu comprei esse jogo aqui, que na verdade é pra fazer exercício físico. Que você precisa ter esse aparelhinho, né, que te segue. Ah, comprei esse negócio aqui também, ó, tá vendo? Da Sonic. Não entendo, não adianta. Ó, nem abri. Já tá aqui há muito tempo, ó. Esse aqui de Adventures. O que mais que tem esse aqui? Esses dois aqui, ó. Just Dance 3, que é pra dançar. Então, basicamente, você só dança, você faz coisa assim, aí ele vai mudando de música, né? E esse daqui também que é pra dançar, tá vendo? Esses daqui são alguns exemplos de jogos que eu tenho que usar esse Kinect. Mas tem outros jogos também, como por exemplo, ó, Civilization, Be Wolf, Lost, o mesmo do seriado. Sims, que eu jogava no PC. No PC era fácil. Monopoly. Que, infelizmente, tem que usar esse controle. E aí alguém explica, alguém avisa pro ser humano aqui, como é que faz pra apertar um monte de botão pra fazer isso. Ó, quando eu jogava Sims no PC, era mais fácil porque era só apertar sim, um ou dois botões. Agora, como é que eu posso ficar controlando um monte de gente com esse monte de botão aqui? Ó, como, como, como? Aí, resumo da ópera, eu não consigo jogar. Entendeu? Comprei esse monte de jogo e tem mais jogo aí, tá espalhado aqui em casa. É que eu não peguei tudo não, porque senão eu não tava com paciência. Pra ser honesto, pra ser um pouquinho mais justo, o único jogo que eu consigo de verdade jogar apertando isso aqui, é o Monopoly. Porque, basicamente, com Monopoly, eu só tenho que apertar, eles falam, aperta o botão vermelho, ou aperta o botão verde, ou aperta o botão vai, sabe? Aquela coisa assim. Então, basicamente, pra jogar esse joguinho aqui, que você deve conhecer de tabuleiro, é muito fácil. É basicamente um ou dois botões. Bom, vamos voltar pro tempo que eu era pré-histórico, que eu era jurássico. Eu sou da geração Atari. Aliás, uma coisa que eu adorava, gente, como eu gostava. E o Atari era muito fácil, por quê? Ó, vou fingir, tá? Isso aqui é um console. Então, o Atari era um console com um troço aqui, que você controlava, assim, pra frente, pra trás, pro lado, seja lá o que for. E tinha só um botão aqui. Era um botão vermelho. Então, era muito fácil, porque você apertava, se tinha que pular, seja lá o que for. E aqui pra frente, ou ir pro lado, ir pra trás. Então, tudo muito fácil. Era muito fácil jogar Atari. Até chegar esse drambolho. E aí, qual que é o botão que aperta? Qual que é o botão que aperta pra pular, pra chutar, pra ir pro lado, pra ir pro... Não tem manuer de instrução pra falar disso. Não tem instrução. Aí, ó, é cafum de minha cabeça, é cafum de mesmo. Por que que eu tô falando isso? Pra dizer que eu sou um cara que eu tento ser moderno. Eu tento mesmo estar à frente do meu tempo. E eu tento entender o que essa moçadinha gosta, o que essa moçadinha quer. E mais que isso, eu já falei. Como eu vejo que tem muita gente que tem prazer jogando, eu também quero sentir esse prazer. Mas aí eu começo a jogar, aí eu tenho vontade de chorar. Aí eu tenho vontade de jogar o meu console pela janela, porque eu não entendo essa porcaria. E aí eu queria te pedir uma ajuda. Você que joga, dá uma dica aí pra mim, mano. Entendeu? Porque a maioria dos vídeos que eu vejo, as pessoas só ficam jogando e indo pra outra etapa, mais uma etapa. Eu não vi até hoje um vídeo de uma pessoa dando dica, dica básica. Ó, assim, você anta, que nunca jogou, mas quer jogar. Qual é o conceito básico de jogar um videogame? Você tem que primeiro se preocupar com o botão tal. E aí, por exemplo, se você tivesse jogos de luta, né? Como é que você faz pra chutar pra frente, chutar pra trás, pra pular, pra baixar? Quer dizer, qual que é o comando? É aqui? É aqui? É aqui? Qual que é o comando? Não dá pra entender, não dá. E aí eu me irrito. Então, quer dizer, gastei mó grana, porque tem um investimento pesado nisso aqui, né? Cada jogo custa uma pequena fortuna. Ah, agora que eu anotei. Os roxos é pro Kinect e o verde é o que não tem. O verde é pro controle remoto. Né? Enfim. E fora que esse trambolho aí não custa barato, não. Se bem que aqui na Austrália custa mesmo bem mais barato do que no Brasil. Eu, sinceramente, eu quero, e é claro que eu não vou te prometer que eu vou fazer um vídeo jogando, né? Porque tem tanta coisa boa aí na internet que eu não vou ser idiota e imbecil de me aventurar e fazer uma palhaçada. Eu já tô fazendo essa palhaçada aqui de dizer que eu sou jurássico. Você conhece algum site que te dê dicas básicas pra uma pessoa que quer aprender a jogar? Conhece? E se eu puder jogar, vai ser mais legal ainda. Mas eu já tô cansado de só ficar jogando isso aqui, né? Já cansei. Tenho muita vontade de voltar a jogar isso aqui. E esse aqui também. Enfim, todos eles. Ah, o que eu tô te falando é o seguinte. Existe um gap, existe assim um buraco enorme, uma lacuna enorme entre pessoas de jogar Atari pras pessoas que jogam Xbox ou Playstation. O que eu queria é entender como é que faz pra entrar nesse universo. Então eu peço encarecidamente a sua ajuda. Por favor, me ajude. Me dê uma dica como é que eu posso fazer pra melhorar. Me diz aí também nos comentários se você gosta de jogar, qual é o tipo de prazer que você sente quando você tá jogando. se você também tem dificuldade ou se você teve essa dificuldade que eu tenho e se você superou. Me dá uma luz aí, vai, por favor. É isso, eu sei que é um vídeo pra quem me segue que não tem nada a ver, né? Porque eu geralmente tô falando de coisas mais espirituais. Mais espirituais, eu tô falando que é muito remédio na cabeça. Mas eu sou um cara mais filosófico e de repente eu quero falar sobre games. Isso é a prova de que eu tô ficando lelé da cuca, né? Mas enfim, é uma das coisas que dá prazer, então eu quero fazer. Por isso que eu tô te pedindo a sua ajuda. Tá, é isso então. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. E namastê, bitch. Pra eu sair do jogo, acho que é aqui, né? É. Então, namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.